Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre o Visual Studio Code, ou VS Code, que é uma IDE para desenvolvimento, para programação da Microsoft, e que suporta as linguagens C e C++, além de várias outras linguagens. Essa é uma IDE que está crescendo muito na sua utilização, porque ela é leve e inclui muitas linguagens, e ela é altamente expansível. A gente usou nas aulas passadas o Replit, aquele site, que é muito bom, ele é muito prático, porque você faz tudo ali, você já pode começar a partir de um código que foi incluído por alguém, só que uma limitação do Replit é que ele não tem debug, você não consegue depurar seu código. Na realidade ele tem uma ferramenta de debug, mas parece que é paga. Então é importante, independente de qualquer coisa, é importante vocês terem contato já desde cedo com uma ferramenta de desenvolvimento mais moderna e mais completa, porque esse é o ambiente que qualquer programador trabalha hoje em dia. E aí o primeiro passo é você baixar a ferramenta, é uma ferramenta que você tem que instalar na sua máquina, é só você digitar e fazer uma busca na internet por VS Code, você vai achar a página da ferramenta e como baixar, e vários vídeos com instruções de como usar, ela é uma ferramenta que tem muitas funcionalidades, ela é expansível, você consegue instalar extensões para diferentes linguagens, para diferentes funcionalidades, e tem muito material para você aprender a usar ela melhor, nesse vídeo eu vou dar uma ideia básica de como usar. Uma coisa que é comum em ferramentas de desenvolvimento, é que você tem em geral um workspace, onde você pode ter diferentes projetos, em geral esse workspace está associado a alguma pasta no seu computador, no VS Code é um pouco diferente, mas é basicamente isso. Eu já tenho aqui algumas pastas daquelas tarefas de Python para C, do tutorial de Python para C. Então eu vou usar essas pastas para exemplificar. Então primeiro eu vou usar essa pasta aqui sobre a tarefa 2, que tem aqui apenas um ponto CPP, que é aquele programinha do critério de avaliação. Bom, então o primeiro passo é você baixar a ferramenta, o segundo passo é você instalar a extensão de C++. No meu aqui já está instalado, mas basta você aqui do lado, em geral quando você entrar no VS Code, você vai ver essa tela de boas-vindas. Tem algumas coisas, algum material aqui para você aprender, para você customizar, ajuda e tudo mais. No meu que eu já uso, aparecem alguns atalhos com alguns projetos e workspace que eu já vinha usando. E aqui do lado tem a barrinha de ferramentas principal do VS Code. E aí a primeira é o Explorer, onde você consegue ver os arquivos e os projetos e o workspace que está aberto. No meu caso aqui não tem nada aberto, eu não consigo ver muita coisa, só aparece aqui o Welcome, não tem nenhuma pasta aberta, certo? Nenhum workspace. Aí aqui tem uma ferramenta de busca, aqui uma ferramenta para controle de código-fonte, que a gente não vai usar muito. Aqui há a ferramenta de execução e depuração dos seus programas, que isso aqui você vai usar bastante. e esse Remote Explorer que a gente não deve usar. E essa ferramenta de Extensions, são as extensões. Isso aqui no VS Code é essencial porque ele vem meio cruzão, ele não tem nada inicialmente. Então você tem que instalar sempre uma extensão. No meu aqui já está aparecendo, o CC++ porque está instalado, mas basta você pesquisar aqui por CC++, vai aparecer aqui essa extensão CC++ da Microsoft, devem ter outras, mas eu sugiro vocês usarem essa aqui da Microsoft, e aí basta você instalar ela. O meu já está instalado, certo? Instalado ela, você pode já começar a trabalhar com essas linguagens, CC++. e aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir uma folder, uma pasta, que vai ser essa tarefa 2, das funções, aquela tarefa das funções, eu vou escolher aqui essa pasta e dar OK, e ele vai abrir aqui, essa pasta, certo? E aí aqui já aparece um arquivo, no caso eu já tinha criado esse arquivo, se você abrir uma pasta vazia, não vai aparecer nada, e você vai poder criar novos arquivos, criar novas pastas, dar um refresh, se você clicar aqui no arquivo, já vai abrir o meu arquivo, no caso aprovação, .cpp, certo? Bom, uma vez que você abriu uma pasta, com um projeto, ou criou um programa, aqui no caso, aqui é a solução da tarefa 2, você pode executar esse programa, é um programa que tem que ter uma função main, você pode executar ele aqui nessa opção, nessa visão aqui de run, e a primeira vez que você fizer isso, vai estar dessa forma, tem esse botão aqui, run and debug, você selecionando ele, aqui no meu computador, eu estou usando o Linux, então ele apresenta essas duas opções, eu seleciono esse primeiro aqui, que é o GDB, no Windows talvez apareça coisas um pouco diferentes, e depois ele pergunta qual compilador eu quero usar, na realidade aqui é praticamente todos os mesmos, só está mudando o nome aqui, mas todos linkam para o mesmo, que é o GCC, o GCC para ser mais ou mais, eu escolhi esse G++ aqui, quando você faz isso, a única coisa que ele faz, é criar esse arquivo launch.json, que fica, deixa eu ver se a gente, fica aqui dentro do seu projeto, da sua pasta que você abriu, dentro desse .vscode, .vscode tem esse launch aqui, mas isso não importa muito, o importante é que agora ele criou uma opçãozinha aqui, do G++, build and debug active file, que ele vai, sempre compilar e executar o arquivo, que está aberto aqui na sua tela, então se você clica agora nesse play aqui, essa setinha verdinha, ele executa aqui no terminal, aqui ele mudou para esse debug, mas tem aqui no terminal, que você pode interagir com o seu programa, então sei lá, aqui eu vou colocar que eu tenho uma nota só, um, dois, três, dois, três, então ele executa o programa, e mostra a saída aqui para a gente, se você quiser trabalhar com vários arquivos ao mesmo tempo, você pode abrir uma pasta que contenha vários arquivos, por exemplo, open folder, no meu caso, eu tenho uma pasta com várias subpastas, que é src, que são as várias tarefas, do tutorial, então eu posso abrir essa pasta, e aí eu vou ter acesso a todas as pastas lá, todas as subpastas dessa pasta, então tem aqui o, aprovação, e o cebolinha, e aí se eu quiser executar um desses programas, eu vou ter que gerar aquela configuração novamente, eu vou ter que vir aqui, selecionar as opções padrão, e ele vai gerar o launch, a diferença agora, é que se eu tiver aqui na aprovação, e pedir para executar, ele vai executar a aprovação, se eu abrir o cebolinha, que for aqui na opção também, executar, aí agora ele vai executar o cebolinha, e aí ele executa o arquivo que está aberto, certo? Então isso permite você trabalhar com vários arquivos no mesmo projeto. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado.